é isso galera cheguei na mansão hype você que não acompanha, isso aí é um canal que eu criei do nada a intenção era fazer uma mansão maromba de verão era pra fazer um tipo desse e a gente acabou fazendo uma mansão hype que eu falei, vou fazer uma parada que todo mundo fala que a mansão maromba é hype e tava naquele hate lá, a mansão maromba, os caras só querem hype e a gente falou, aí eu pensei, vou criar uma mansão hype porque ali é hype, é tudo por hype ali vocês não tem que falar nada, é tudo por hype então é mansão hype e eu não sabia que ia chegar onde a gente tá hoje não é que eu não sabia, a gente sempre fala o que eu quero, eu vou fazer por onde aí chegamos, hoje a mansão hype é uma mansão de um milhão de inscritos tamo buscando aí o reconhecimento, a mansão maromba já está estabilizada a mansão maromba já bateu quantos? 3, vai bater 3, tá com 2.5 e a mansão hype aí vai bater né, vamos na busca dos dois então acabei de chegar você que não acompanha a mansão hype eu vou deixar o segundo link na descrição porque o primeiro link na descrição galera é o seguinte mano, o TikTok tá dando uma oportunidade pra você ganhar um dinheiro com ele baixando o link, o primeiro link na descrição aqui é o TikTok você ganha um valor eu não sei exato mano, os influenciadores que estão tirando dinheiro aí pra você ter ideia mansão maromba inteira, mansão hype, mansão nordest vários influenciadores que passaram pela mansão maromba ganharam um valor aí pelo TikTok e Toguro e mansão maromba, mansão ninguém ganhou um real desse dinheiro tem pessoas tirando 50 mil reais aí de 100, 50 então primeiro link na descrição né é pra ajudar aí o canal shape nesse aplicável ajudar a mansão maromba ajudar a pagar os custos aí que a mansão maromba tem né então a mansão maromba já era um gasto muito alto a gente tá agora qual que é a minha missão eu acordei pra vida a nossa missão finalizar 2021 pra iniciar 2022 é o que estamos em 2022? monetizando mais meu único método de monetização atualmente é as visualizações só que eu vi, percebi que pessoas estão monetizando muito dentro da mansão maromba e a mansão maromba não tava conseguindo captar essas pessoas então ganha do TikTok ganha do Kawai ganha disso, daquilo então hoje metodologia já tá sendo implantada 30% as pessoas novas já estão com 30% né que é justo pra gente evoluir mais investir mais que nem a gente gastou mais de 10 mil reais em passagem muito mais acho que foi 15 mil reais passei no cartão lá nem vi que é esse investimento aí dos 30% então os 30% agora dos novos personagens que tão entrando né é pra investir neles mesmos né então vai vir muita coisa nova com o dinheiro que tá sendo investido a gente vai investir mais coisas investir mais nas pessoas e cada vez mais a oportunidade pras pessoas que tão começando hoje a mansão maromba é o único não digo o único né mas é um dos canais um dos principais canais que pegam pessoas do zero e fazem personagem então hoje nosso canal não precisa de pessoa famosa pra ter visibilidade a gente não precisa gravar com colab com pessoas famosas pra ter visibilidade não sei se vocês estão acompanhando mas o os personagens né você viu o Embu Cremozinho veio do tipo baixo Yarla veio do baixo tá com a gente então a gente tem pessoas que o Gordão tá com mil seguidor é Polonesa veio com 6 mil é Sofia veio com 30, 20 hoje tá com 500 a Nara 6 mil Paraguai então a gente tá com 600 mil agora né então a gente é um canal que tá dando oportunidade pra pessoa do zero se transformar pessoas que ganham dinheiro que conseguem monetizar então a nossa missão agora finalizar 2021 pra iniciar 2022 é realmente mais empresário eu sou um lado muito entretenimento conteúdo eu sou esse cara e agora eu preciso achar alguém que monetize isso Fela né quem vai me ajudar agora é a mansão nordestina que tá lá em pipa tamo lá com o nosso nosso Pablo Escobar do Hot Gel e a gente vai criar produtos dentro do canal essa é a minha meta monetizar mais com menos seguidor não sei se você consegue entender então eu percebi eu tô tipo assim qual que era a meta visibilidade não trabalha não trabalha fazer o que ama pum 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 monetizou correto só que agora eu vou fazer o contrário vamos tentar monetizar mais e mais tranquilo por isso que às vezes você vê pessoas galera que chegam no auge e tipo meio que fazem outras paradas que eu falei mano o cara tá perdendo visibilidade por que que ele tá fazendo isso porque ele tá monetizando mais então acho que eu tô chegando nessa parada monetizar mais de um jeito e deixar o conteúdo meio que do jeito que tá se não mano galera eu juro pra vocês eu não tô conseguindo mais comer direito na rua não tô conseguindo mas galera isso não é reclamação é fato então só tô comentando com vocês não tô conseguindo comer tô conseguindo às vezes ter uma discussão com alguém às vezes eu tava tendo uma discussão não consigo mais às vezes nem gravar puxar a câmera que a pessoa incomoda então eu tô falando um fato né não tô falando inventando ou querendo me achar longe disso então qual que é a meta agora galera a gente monetizar mais o canal monetizar mais nossos inscritos né e fazendo da coisa certa então tamo junto deixa o like mensão hype aí é o primeiro segundo link da descrição o primeiro link é pra você baixar o tiktok aí você também ganha compartilhando o link eu não manjo muito tô por dentro mas o link tá aí é só você baixar e dar essa essa moral pro canal shape inexplicável que vai ajudar as pessoas aí tamo junto é a marcha é a roda e a roda e a roda Tô de nada. Beleza? Que bom? Mais seu nome? Não, não tá outra. Pera aí, eu tô perguntando meu nome não. Ah, eu não conheço mais. Mas você tá assim também? Que é isso, mãe? É assim? Por que você me falou na viagem inteira dela, pai? Ela não falou que ia na festa, mentiroso. Não posso me mentir não? Chama a Lorena lá. Que Lorena? Quero conversar. Quero conversar com ela agora. Papo sério, vem aqui nós dois, vem cá. Vamos começar aqui com a ferramenta. Nossa, eu vou te bater, sério. Explica pra mim. Olha o que que tá rolando com o seu climazinho. Pode falar, né? Tá rolando um romance? Um romance, um sentimento? É sério mesmo? Tá tremendo, mano. Cremozinho. Vem cá, pai. Como é que é essa gatinha? Vai não, vai lá, pai. O que foi que aconteceu? Não sei. Ela tá gostando de tu, pai. Tá aí. Vai lá com... não, vai lá que eu vou chorar aqui. Tá bom, meu. Sobe pro quarto lá, resolva o que vocês têm pra falar, que eu vou chorar aqui, pai. Sobe. Moinha chorou na minha frente, pai. Vai, se vira. E ela tá chorando por quê? Não sei. Vai com medo de mim, pois. Tá não, não dói de tu, pai. Não, não dói de tu, pai. Então sobe. Vai lá. Senão eu vou chorar aqui. Vai resolver sua vida. Vai resolver sua vida. Vai, vai resolver a tua. Vai resolver sua vida. Leva lá. Tá, resolva. Ela chorou. Ela faz com você teatro com ela, artista. Não, mãe. É um sentimento, pai. Entendi. Ela tá meio vermelha. Fez blouse e foi. Vai lá. Fala com ela, pai. Vai lá, pai. Sobe lá, pai. Ela perdeu uma caralhada atenção. Uma raiva com você e quem quiser, ó. E aí? E aí? E aí?